E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, pra você que ainda não é incrível, convido você a se inscrever, caso você queira deixar o like pra ajudar a gente aqui no YouTube, vou agradecer vocês e bora lá pessoal, pra mais um vídeo aqui de Wildering, e dessa vez pessoal iremos enfrentar um cavaleiro aqui, guardião aqui ó, tipo, é um miniboss e depois lá dentro do, né, ali dentro do Coliseu, o boss principal aqui do mapa, Farão Azula né mano, você já sabe quem vamos enfrentar em vídeos posteriores a esse, mas no vídeo de hoje iremos enfrentar aquele sentinela no cavalo, que a gente droga uma armadura bem legal depois que você derrota ele, uma armadura completa, lembrando que ele é bem chato pessoal, ele é bem difícil, não é à toa que ele ele tá ali, de sentinela, você tem a opção de ignorá-lo, seguir em frente, lutar diretamente com o boss principal, ou então você tem o desafio de enfrentar ele, lembrando que quando você for enfrentar ele, você não consegue chamar a ajuda da lágrima imitadora, beleza? não dá pra chamar a ajuda da lágrima imitadora, então pessoal, eu irei aqui então, é, fazer a boss fight com ele, é, caso eu venha morrer vou deixar algumas mortes também, porque ele é extremamente difícil, ele não é fácil, e ele mostrar os pontos fracos dele, é, o jeito que eu matei ele, e qual a espada que eu sou sempre usando também, eu adoro essa espada pessoal, não sei dizer, mas ela é muito boa, na minha opinião, e, e bora lá então pessoal, é, 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 seguir o vídeo comigo, eu vou deixar meio que o voice over, porque vai ser, tem que ser de muita concentração nessa hora, beleza? então bora lá para derrotar ele pessoal, praticamente você vai seguindo né, aqui até o próximo vídeo, até ele ficar parado, eu tô levando ali o selo da comião do dragão ali, o selo do dragão, usei o dragão da podridão nele, eu usei o soco podre nele, que daí dá tempo, porque ele dá tipo uma animação pra poder você, né, deixar ele com podridão. Nessa parte aí, pessoal, se você ficar bem distante dele, ele vai cuspir fogo no cavalo, tem que ter um time exato pra poder pular do fogo, você vai ter que aprender isso, senão dá muito dano esse fogo dele aí, lembrando que dois hits dele você vai morrer, então evite levar o mínimo de hit por si, porque é o tamanho da arma do homem, é o tamanho da espada, beleza? Ele também vai ter esse poder de raio aí, esse raio vermelho, e toda vez que ele usar esse raio aí, que sai um monte no chão, não fique longe dele, não fique próximo. Essa labarda dele também, se esse hit te acertar, vai ser hit kill. Ele é bem lento, mas que os golpes dele se acertar, pessoal, é... destrói tudo, hein, mano, não dá tempo. Então atingi a podridão nele, porque assim vai ajudar a derreter bem a vida dele, ó, como nessa parte aí também. Nessa parte aí que ele carrega o escudo, pessoal, pra cima, vai cair um raio bem na sua cabeça, você primeiro tem que aprender o timer exato pra poder escapar. Esse poder também que ele carrega, eu aconselho a você também, ou aprender o timer, ou então sair de perto dele, porque dá muito dano. Pode ver que se você aprender o timer certinho desse escudo dele, quando ele joga o raio em você, dá pra escapar. O fogo também, pode ver que o fogo arranca a metade da vida se acertar, mano. E ele também costuma dar ataques rápidos, pessoal, de surpresa. Ele parece ser lento, mas tem hora que ele também dá uns ataques bem rápido. Olha só, só um escudo que ele deu em mim já com a metade da vida. E nessa parte aí que eu aconselho você a ficar longe dele, porque se os raios te acertarem, ou então se você defender, vai quebrar a sua postura. E foi assim que eu consegui derrubar ele, pessoal, com a podridão. E aí você ganha uma armadura bem legal dele, que são essas armaduras aí do dragão mal formado. Armadura muito boa. E lembrando, pessoal, caso esse vídeo tenha ajudado a você, deixa o like, compartilha. Lembrando que eu tô no NG mais 4, né, pessoal, que é a quarta vez que eu tento zerar o jogo. Então não é tão fácil assim, tão simples assim no vídeo. Mas se você for enfrentar ele pela primeira vez, talvez ele esteja um pouco mais fácil, beleza? Bom, pessoal, praticamente era isso que eu queria trazer pra vocês. Nos próximos vídeos a seguir, vamos derrotar ali o boss principal. Mas eu queria deixar bem claro aqui pra vocês é que esse cavaleiro droca uma armadura no set completo muito bom. Então tá aí uma dica caso você ainda nunca derrotou ele. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.